Olá galera, hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como mudar a sua idade no Roblox se ela estiver muito baixa. Eu vou mostrar aqui logo como a minha idade está, né? Porque eu sem querer, botei ela muito baixa. Na minha outra conta, eu botei a minha idade. Esse aqui é meu boneco. Já está quase acabando o meu Roblox. Esse aqui é meu nome para quem quiser me mandar convite. Tenho poucos amigos, só tenho 105 amigos. Aqui sou eu, sou premium. Eu ativei o Roblox premium para ver como era, mas é normal. Aqui é um Roblox normal. É... Wallace 31. Pronto. Tipo assim, sua... Como assim a idade? Se a idade estiver assim, veja só. Vocês podem ver que a minha idade está muito baixa. Tá aqui que eu nasci em 2020. Mas tipo, é fácil, entendeu? Vou mostrar a vocês como é que muda isso aqui. Meu nome é Wallace 31. Você vem na Chrome. Na Chrome. Aqui, você pesquisa. Roblox.com barra suporte. Já está aqui. Roblox.com barra suporte. Pronto. Aí vocês vão entrar aqui nesse site. Bom, vocês vão entrar aqui nesse site. Aí aqui você adiciona seu nome. Seu nome. Não é o nome do Roblox, não o seu. Aqui. Seu nome. No meu caso, meu é Wallace. Wallace. Aqui embaixo você adiciona seu e-mail. Aqui embaixo você confirma seu e-mail. Mesmo e-mail, né? Aí aqui você bota o nome do seu boneco. Pronto. Tá descarregando. Aqui. Você adiciona assim. Você bota assim. É... Se você tiver no celular Android. Se você tiver no celular Android, você vem aqui e bota aqui. Telefone Android. Mas tem tablet Android, dispositivo Amazon e essas coisas. Meu telefone Android. Aí aqui embaixo. Na categoria. Você bota aqui. É... Esse aqui. Configuração de chat e idade. Aí embaixo. Tem outra coisa aqui de selecionar. Você seleciona essa aqui. Alterar a idade da criança. Aqui você vai no tradutor. Aí você coloca. Assim no tradutor. Eu já coloquei lá no meu. Eu já coloquei. Cadê? Aqui. Eu botei essa aqui. Você traduz de português para o inglês. Aí você copia. Se quiser usar essa aqui também pode usar, tá? Você copia. Você vem aqui. Você cola. Depois de você colar. Você pode apertar enviar. E pronto. Tá enviado. Eu não vou enviar não porque eu já enviei. Mas você pode enviar. Então esse foi o vídeo. Depois de enviar. Vai aparecer um negócio de não sou um robô lá. E você confirma lá que não é um robô. Isso aqui. A verificação, né? Que é sempre um bonequinho, ó. Aí depois dessa verificação. Eles mandam um e-mail. Eles mandam um e-mail pra você. Eles mandam um e-mail pra você. Na sua caixa de e-mail. E pronto. Esse foi o vídeo. Escreva-se no canal se não for inscrito e falou. E verifica a caixa de e-mail, hein? Porque eles vão mandar lá.